Salve, salve rapaziada, já botou o vlog na atividade? Estou aqui na BR que acessa a cidade de Aladainha Vou andar de boa aí que eu estou com minha sogra na garupa Levanta ela lá pra resolver uns B.O. lá E vocês vêm por nós aí Não sei como é que tem essa estradinha aqui, se está melhor do que é que vai para o poder Parece que está melhorzinho Não dá nem para curvar muito não, né? Para andar mais na manhã Mas eu não resisto as curvas Essa aqui ela é perigosa Tem que entrar mais na manhã que ela é um Praticamente um U essa curva aqui Se fosse um asfalto bom dá para dar umas deitadas nela Andar devagar, não passar de 100 não Eu também não sei como é que a estrada está não Tem muito tempo que eu não ando aqui Uva ela tem demais E assim Dá sempre cuidado aí, as estradas que a gente não conhece, né? Eu sou daqui mas Logo quando eu ganhei essa moto aqui Que foi meu pai que me deu Mudei pra Nova Serrana Aí a gente já não tem tanta manha na estrada aqui Que nem a gente tem lá as estradas que a gente conhece A BR é duplicada Tudo duplicado Tudo tem Tem acostamento Isso aqui vocês podem ver que é tudo desprovido de acostamento Bem esburacado O asfalto não é aquela Aquelas coisas Essa aí dá pra andar É melhor do que andar na lama Olha que buraco Muito buraco mesmo E também pra andar pra esses lados aqui O carro tem que ter a moto alta Não pode ter essa motinha baixa não Que é ruim demais Faz movimento nenhum no asfalto Olha esse bezeiro aí Só tinha só pra andar na manha mesmo É que já tô tentando pra ver a pedra Pedra de ladainha Tô ventando pra caramba hoje também Deu uma ajeitadinha no microfone antes de eu sair Coloquei ele mais no canto Não ficar pegando tanto vento Estão a metania que sobe Já bem aí que deu uma ajeitadinha agora Tá dando pelo menos pra sair Quanto eu fui lá pra casa da minha sogra E tava uma lama Véio E a lama demais Tava andando A moto tava atravessando No meio de estrada Tava andando Sozinho Aí logo mais tarde Já deu uma chuvada em cima Daquilo que virou uma pasta Aí os pneus não aceitam O tipo de terreno Um buraco Fazer a curvinha aqui do Morro do Cruzeiro Que dá uma reduzida aqui Que é foda essa curva Aqui que os caras passam direto Quarenta por hora Isso aqui também é boa demais Mas o mate desse tanto aqui Eu nunca vi Você tem visão de nada Eles não preocupam nem de limpar A beira da pista Buraco Uma curva muito boa de você fazer Mas devido Os buracos ficam fora Finalizando ali pra nós Diminuir a velocidade Vacas na estrada Ainda bem que ao menos isso aí As fases aqui Sinaliza quando tá Tá com os animais na pista Vamos reduzir aqui Porque eu sei que tem uns cabra-mola Cabuloso Quer ver? Você sai da curva Você já destampa em cima dos cabra-mola Olha a placa Olha onde que tá A placa em cima do cabra-mola Eu joguei bola demais nesse campinho aqui Aí ela de Concórdia Vinha pra cá jogar a bola Mas os caras de Ladainha É isso aí rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Chegando lá De Ladainha Eu abro outro Beleza? Deixa aí o like Seu comentário é nóis Valeu Fui Tchau